Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança, sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. Galerinha, como é que vocês estão? Espero que 100%, hein, mano? A gente vai conversar hoje com um assunto sério, hein? E é pra vocês prestar atenção no que eu vou falar, pra depois vocês vão ficar falando borracha nos comentários, tá? É o seguinte, o que eu tô achando de Cyberpunk 2077? Já joguei boas horas, já configurei absurdamente o jogo de todas as maneiras, porque, tipo, quando eu comecei a jogar ele, eu tinha colocado o Ray Tracing no modo desempenho e não em modo qualidade. Então, tipo assim, ó, eu vi ali, né, faltava um pouquinho de qualidade ainda, né? Por eu ter um RTX e o PC roda tudo no Ultra. E eu ainda sinto, mesmo assim, mesmo mudando isso que eu vou falar agora, eu ainda sinto que ele deve um pouquinho ainda. Mas eu não sei, pode ser otimização ou coisas relacionadas a isso. Vamos falar por etapa, tá, galera? Essa gameplay que vocês estão vendo na tela aí agora é a gameplay minha, tá? Eu postei, tá? O primeiro episódio, o início de gameplay aqui no canal já. Isso aqui é o início de gameplay, basicamente. É o seguinte, os gráficos é bom do jogo? É bom, os gráficos é da hora, né? É, a gente vê, assim, uma parada bem focada em iluminação, né? O Ray Tracing também se desempenhou muito bem aqui, o DLSS também se desempenhou muito bem. Gostei bastante. É legal, é bacana. Cyberpunk em gráfico não tem o que falar, certo? Agora é hora da gente falar da jogabilidade. Beleza, a jogabilidade, ela é bem fluida? Ela é bem fluida. Ela é legal, ela é bacana, o jogo não travou comigo. Ele não travou, não sei com vocês, mas comigo ele não travou, tá? Joguei de boa, tô avançando no game ali, tá legal, tá bacana. A narrativa parece que tá bem interessante. A gente sabe que o Cyberpunk, ele foi focado num personagem chamado V, né? Que ele é, digamos, que um mercenário ali que tá lutando pra sobreviver nas ruas de Night City, tá? Então, assim, ó, baseado nessa história que esse D Project Red já tinha falado, legal. O jogo tá se mantendo, tá beleza, tá bonito. Não tem erro, certo? Seguinte, diálogos. Diálogo tá bem dinâmico também. Tá bacana, as dublagens brasileiras, parabéns demais, tá sensacional, tá? Apesar de muitas vezes ali a dublagem, a boca do personagem mexendo ali na hora de falar, ela para de mexer. Tipo, o cara fica falando um monte de coisa e a boca do carinha tá lá assim, ó. Tipo, tá ligado? É um bug. Beleza, nada que atrapalhe a nossa jogatina, certo? Uma coisa que me chamou muita atenção também, positiva pra caramba, é a quantidade de NPCs diferentes, mano. É muito, assim, é muito difícil, só pra quem quiser ficar só procurando efeito mesmo pra encontrar. É muito difícil você ver NPCs iguais no jogo, tá galera? É muito difícil mesmo. Eu, assim, eu, sinceramente, acho que eu vi um ou dois, tá? E eu gosto muito de andar, gosto muito de explorar e mais ou menos nessas 12, 13 horas de jogatina eu vi um ou dois. É o seguinte, Ray Tracing e DLSS, como é que eles estão se empenhando nisso no caso dos PCs, né? E em alguns, muitos casos, no Xbox Series X e no PlayStation 5. Tá se empenhando show de bola, tá galera? O Ray Tracing nesse jogo é sensacional. As ruas de Night City, elas são muito coloridas, muito vívidas, tá ligado? A gente vê muitos personagens andando, muita roupa metalizada, tá ligado? Muito reflexo, muito bem aplicado. De noite, o negócio fica ainda mais insano. Quando chove, fica mais lindo ainda. A gente vê muitos reflexos de poça de água na rua, essas paradas, muito legal também, tá? A narrativa, como eu falei, eu achei muito da hora, tá? Assim, tá continuando a história, né? Eu tô na parte, eu até postei um vídeo que eu tô na parte do Dexter de Sean, só que eu tô mais pra frente, tá? Tô falando baseado no vídeo pra não dar spoiler pra vocês. Eu tô na parte do Dexter de Sean lá, tá legal a história, tá bacana. A gente sente ali uma liberdade de decisões do jogador. É você que, tipo assim, parece que é realmente uma vida mesmo, tá ligado? Você tem que controlar ali, você tem que administrar bem suas escolhas, né? Organizar tudo certinho pra você não fazer cagada. Ou seja, cada caminho vai ter um resultado. A ação, reação é muito da hora, tá? Não tenho do que reclamar. Isso é inegável, tá muito legal. Beleza, agora, mano, é hora da gente falar dos pontos que eu não gostei no jogo, tá? Galera, isso é bem relativo, beleza? Você pode ter gostado, né? Eu não gostei. Você pode ter achado que ficou normal pra você. Pra mim, isso aí ficou uma merda, entendeu? E eu acho que deveria mudar. Uma coisa que eu senti muito no jogo, que eu até pensei que eu não iria sentir do jeito que eu senti, é o seguinte. Eles focaram muito naquilo que eles mais pecaram. No que eles mais pecou, é no que eles mais focou. O que que é, Spirla? É na personalização do personagem, tá? Tem umas missão ali que eu fiz, né? Ganhei umas jaquetas muito loucas. Inclusive, eu até achei uma jaqueta... Acho que, se eu não me engano, é... É lendária. Ela não é exótica, né? Mas ela é lendária. Eu não sei se ela é rara ou lendária. Uma jaqueta muito da hora. Eu falei, mano, que jaqueta da hora. Essa jaqueta aí eu vou colocar no meu carinha. E, tipo assim, eu coloquei nele e tal. Tipo, você olha no menu lá, fica legal. Você olha, nossa, é legal. Só que assim, ó. Na hora que você vai pro gameplay, você... Tipo... Não mudou. Mesma coisa. Mudou nada. Mesma coisa pra sapato, calça... É... Qualquer que seja a personalização visual do personagem. Não mudou nada, galera. Nada. Tá? Eu acho que eles... Mano, eles pecou muito, muito... Eu vi youtuber falando aí o seguinte. Ai, mas eu não consigo agora ver cyberpunk em terceira pessoa. Nossa, cyberpunk em primeira pessoa foi crucial. Isso é mentira, mano. Na moral, tá, galera? É mentira. E eu... Mano, eu sou fã de jogos em primeira pessoa. Não tô falando que eu odeio jogo de primeira pessoa. Mano, eu sou viciado em Call of Duty. Eu adoro Call of Duty. Entendeu? Ah, mas o Call of Duty personaliza também. Por que que você tá reclamando? O Call of Duty é diferente. Você joga online, outros jogadores tão te vendo. Tá vendo aquela roupa legal que você colocou. É diferente, mano. Entendeu? Cyberpunk não é online. Cyberpunk é um modo story. Entendeu? É uma coisa... Tipo assim... A câmera ficou legal? Ficou legal. Eu não tô falando que a câmera ficou uma carniça. Só que eu senti muita falta de poder ver o visual do meu carinho em terceira pessoa. Eu senti muita falta em muitos momentos, velho. Troquei... Pôs um sapato muito louco nele. Uma calça da hora. Personalização, tipo tatuagem, esses bagulho. Você não vê nada. Tipo assim... Eu posso zerar Cyberpunk sem trocar de roupa. Não vai mudar merda nenhuma. Tá? Nada vai mudar. Certo? É o seguinte... Vamos falar agora de bug, né mano? Vamos falar de bug. O negócio é... Bem cabuloso. Eu penso assim, ó. Por um jogo que tá faz quase 10 anos em produção. Certo? E ainda lançou um patch. É sério, galera. Lançaram um patch de correção de 40 GB. Pelo menos no PC. Não sei se no Playstation 4 foi 28 GB, né? Pelo que eu ouvi falar. Mas assim... Vamos basear nos 40 GB. São 40 GB de patch, galera. 40 GB. Tá? Corrigindo... Disseram que corrigiram várias coisas. Mas quem tá acompanhando a série direitinho no canal, tá? Se você não tá acompanhando, não comenta borracha, não. Se você acompanha a série, se você tá assistindo, você vê em muitos momentos que eu mostro ali a falta de textura no jogo, tá? O jogo não carrega textura. E ó... Tá tudo no Ultra, galera. RTX, zona braba, i9, tá? Décima geração. Negócio da hora. Tá tudo beleza. Mas ele não carrega texturas em muitos lugares, tá? Em muitas partes do jogo. Então eu penso assim... Tá, legal. Não tá atrapalhando a nossa gameplay? Beleza, mano. Não tem problema. Tá? Eu não me incomodei com isso aí. Mas o que me incomoda é todo esse ano de produção, todos esses adiamentos, esse patch de 40 GB pra ainda assim ter erros. Ah, mas você quer que os caras sejam perfeitos, né? É, às vezes eu posso até estar, né? Sendo muito crítico nisso. Mas assim, ó... Eu acho que erro em textura é uma coisa que não poderia acontecer, né? Imagina se eu compro um PlayStation 5 lá, você fala... Caraca, vou apresentar pros meus primos aqui, Cyberpunk, negócio da hora. Você vai ver a cara do maluco que tá parecendo uma borracha, filho. Entendeu? Seus primos vão lá... What the fuck, mano? Que que é isso aí, velho? Os caras vão ficar meio assim, né? Tipo... Mas não é... O foco não é sobre isso, mostrar pra alguém o jogo. Mas assim... Vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? É o seguinte, galera... No PlayStation 4 base... Eu vou comentar isso com vocês porque eu tô jogando no PC, mas tem amigo meu jogando no Play 4. Tem amigo meu jogando no Xbox One. Tem amigo meu jogando no Series X. Tem amigo meu jogando no PlayStation 5. Tá? Tem vários amigos meus que tá compartilhando comigo também as experiências do jogo. O que que eles estão achando, se realmente tá essa baderna mesmo. Entendeu? E assim, ó... No PlayStation 4 Slim, tá um verdadeiro caos. Um verdadeiro caos, galera. Acredito que... Na verdade, no Xbox One também tem até uma galerinha comentando aqui no canal que não tem o áudio em português brasileiro. Ou a legenda em português brasileiro. Às vezes o personagem vai falar... Não sai o som no personagem, velho. Cara, isso é inaceitável, galera. Isso aí já atrapalha a gameplay. Tá? Por quê? Porque se você tá querendo entender a história, se você tá querendo se envolver na narrativa, você não vai entender nada que os caras tá falando, a não ser que você não coloque... A não ser que você coloque a legenda ali. Entendeu? Se não tiver a legenda, você não vai saber nada. Então, atrapalha a gameplay. É isso que, tipo, né? Me deixou meio frustrado sabendo, né? Que esses amigos meus tiveram esses problemas no PlayStation 4 e no Xbox One. No PlayStation 5, eu acredito que não vai ter problemas graves como também no Series X, não. São consoles de nova geração, mas ainda assim eles estão sofrendo com bug, tá, galera? Tá sofrendo sim. PC de última geração, que é muito mais potente que os consoles. Tá sofrendo, imagina console, tá? Isso aí vai sofrer mesmo, normal. O jogo é bom, tá? O jogo é muito explorável. Se você gosta de exploração, se você gosta de densidade no jogo, de muita coisa pra fazer, de, sabe, jogar tranquilo, explorar, destrinchar o jogo, Mano, você vai amar Cyberpunk. Cyberpunk é muito, muito da hora mesmo, tá? Tem uma gama imensa de customizações. Não só de traje, mas também de habilidades, questão de hacking. Mano, é uma infinidade de coisas, tá? Mas assim, eu ainda sinto, jogando essa parada, eu sinto que tá faltando alguma coisa, tá ligado? Tá faltando alguma coisa, entendeu? Não sei explicar, tá? Tô curtindo muito o jogo, mas eu acho que, assim, ó, o hype dele, a galera colocou o jogo num salto alto enorme, entendeu? Eu acho que o hype tá muito lá, tá num nível excedido, mano. Tá muito grande o hype, entendeu? O jogo chegou, ele tá top, mas ele tá aqui, ó. Enquanto o hype tá aqui, entendeu? Assim, é um jogo top, é o que eu tô falando pra vocês. O jogo tá custando R$260, pelo que me falaram, tá? Na Steam eu paguei R$199, tá custando R$260 em várias lojas físicas, pelo menos no PlayStation 4. No PlayStation 5 eu acredito que os vendedores, lojistas, as coisas, vai até aproveitar um pouco mais, ainda mais por se tratar no jogo, que é muito hype, é absurdamente hype, tá? Então, certamente, muita gente vai aproveitar. Eu não pagaria isso num jogo, tá? De verdade. Eu não pagaria isso em Cyberpunk. Por quê? É um jogo top, legal, top, bacana, não tem nem o que falar, entendeu? Mas, assim, ó, R$260, quase R$300 num jogo, pra esse nível de bug, essas coisas, pelo menos de início, ainda não. Tá? Eu seguraria um pouco. Ah, mas então por que você comprou, então? Eu comprei pra compartilhar conteúdo com vocês. Pra mim conhecer um pouco do jogo, poder falar de vídeo pra vocês, poder fazer essa análise aqui que eu tô fazendo, entendeu? E ajudar vocês também na hora de comprar, certo? É o seguinte, o hype, como eu falei, tá muito alto. Mas ele não tá condizendo, galera, com tudo o que tá sendo entregue no jogo. Eu não tô falando que o jogo é uma bosta. Presta atenção no que eu tô falando. Não tô falando que ele é ruim, que ele é uma bosta, que o jogo não presta. O jogo é bom, tá? O jogo tem uma narrativa legal, os pontos, tudo que eu citei, né? É válido demais, certo? Eu não tô falando isso, mas baseado em níveis, o hype do jogo, tá? Ele, assim, eu acho que tem muita coisa pra melhorar ainda, tá ligado? A câmera em terceira pessoa, se tivesse, mano... É inegável, é inegável não ter... A gente, assim, é inegável a gente não, é... Tipo assim, confirmar que tinha que ter câmera em terceira pessoa nesse jogo, tá? Toma cuidado com o youtuber que vocês assistem aí. Muitos youtubers, é muito vendido, tá, mano? A verdade é essa, é vendido. CD Projekt Red vai lá dar os joguinhos pros caras, umas caixinhas pros caras, uns negocinhos, os caras já ficam... Os caras já ficam praticamente vendidos. Obviamente, eles não vão falar mal do jogo. Obviamente, não é falar mal, né? Obviamente, eles não vão falar os dois... Os dois pontos da moeda, entendeu? Eu acho que é isso, tá? Enfim, o que mais me... Você pode mudar até a bilanga do cara, entendeu? Você pode mudar o tamanho do negócio. Você pode mexer na gelatália, nas unhas, até nos dentes do personagem, mas não vai... Na hora que você estiver jogando ali, você não vai nem dar bola pra isso aí. Não vai fazer diferença nenhuma, nenhuma. Se você não põe ou põe um item no seu personagem, não vai mudar nada. Você não tá vendo, tá... Tipo assim, se fosse pelo menos online, né? Era da hora, né? Porque aí você sabia que alguma galerinha ia ver, né? Que você ia compartilhar seu visual lá com a galera. Nossa, olha esse tênis aqui da hora, que é com lendário que eu consegui, essa arma lendária e tal. Tipo, não, arma até que dá pra você ver, né? Mas, tipo, camiseta, os bagulho... Não dá pra ver. Então, né? É meio assim, você fica meio... Sem vontade de customizar o carinha. Entendeu? Nesse ponto aí. Mas é lógico, eu tô customizando porque oferece proteção, todas aquelas coisas. Enfim, é isso aí. O jogo, como eu tô falando, galera, ele pode melhorar, certo? Mas eu não pagaria R$260,00 no PlayStation 4, no caso aí, provavelmente deve estar valendo isso no Xbox One também, tá? E até mais, né? Na nova geração de consoles. Eu particularmente senti, mano, que não é esse absurdo total o que a mídia tá falando, não, tá? Cyberpunk é um jogo da hora, mas não é... Nossa, Cyberpunk! Não é isso, não. Karma, cabecinha, entendeu? Desce um pouquinho de nível, vai devagar, entendeu? Não compra achando que o negócio é... Nossa! Não. Eu sou um... Eu não sei. Eu até falei pros amigos meus num grupo do Discord que nós joga direto. Eu falei, velho, eu não sei se eu tô assim, porque eu sou um jogador de Red Dead Redemption Online. E assim, eu tô jogando Red Dead Redemption, aí chegou a Cyberpunk, eu fui pro Cyberpunk. Então, assim, mano, eu vou te falar. Jogo que é assim, ó, nossa, é impecável, pra mim, impecável. É Red Dead Redemption 2. Pra mim, eu não tenho pontos negativos pra falar no jogo, galera. Não tenho. Só no comecinho do online lá, que eles lançaram um bagulho relaxado, mas já tá sensacional. Tá muito top. Galerinha, a gente joga direto, diverte pra caramba. The Last of Us 2 também é um jogo pra mim que, nossa, marcou demais, tá? É um jogo que ninguém ali, é raramente a base dele vai ser obstruída ali, entendeu? Mas, enfim, esses são os pontos que eu achei importante citar pra vocês. E é aquilo, né, galera? Diferente de vários criadores de conteúdo, como eu falei, eu não vou passar pano pro jogo, tá? Não vou passar. Se a CD Projekt Red quiser me mandar um presente, que mande. Se ela não quiser também, pra mim, não tem problema. Certo? Eu acho assim que, é... A gente fala muito na comunidade gamer sobre a gente aceitar as diferenças, né? Aceitar as opiniões. Então, assim, ó. As empresas de games, elas têm que aceitar isso também. Elas têm que aceitar que o jogo realmente precisa de melhora. Elas têm que aceitar que se um criador de conteúdo falar que, ah, mas o jogo precisa de alguma coisa, tipo, não um criador, mas uma gama alta, né? De criadores de conteúdo, fala com o conteúdo precisa de melhoria, coisa do tipo. Tem que ficar de olho, entendeu? Eu acredito muito nesse Deep Project Red. Ela é uma empresa extraordinária, mano. Ela é top pra caramba, né? The Witcher 3, ela é uma prova viva disso aí, além de outros jogos também da franquia. Mas é isso, tá? O que eu quis comentar com vocês é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa um like aí pra ajudar a divulgar esse vídeo, tá? Pra compartilhar com a galera também, pra eles terem uma noção, pelo menos uma base, do que que é Cyberpunk, do que que é entrar no Cyberpunk. Cyberpunk é esses vídeos que eles estão mostrando? É tudo isso mesmo? Nossa, o negócio vai ser cabuloso, tá? Compartilha com a galera aí. E é isso, mano. Eu acredito muito que muitos erros, né? Vão ser corrigidos, através de um outro patch, mas os meus pontos são esses, tá? Se puder, deixa aí nos comentários qual que é a plataforma que você está jogando, qual que é a experiência que vocês estão tendo em cada plataforma, tá? Pra vocês compartilhar essas experiências com vocês também, com outros jogadores aqui do canal ou que visitam o canal, tá? Pra gente ficar por dentro ali, certo? Tu curtindo o jogo? Legal! Tô curtindo o jogo. O hype não tá legal na série que eu tô fazendo, certo? Eu falei pra vocês que se o hype, não o hype, né? Mas a visibilidade da série não melhorar, eu não posso trazer continuidade, galera. Tudo depende de vocês, tá? Tudo depende de vocês. Se eu trazer 30 vídeos com 600 views em cada vídeo, meu canal vai quebrar, o negócio estoura, entendeu? Então eu não posso. Eu tenho que saber administrar certinho ali como que vai ser essa parada, tá? Mas eu tô curtindo muito o jogo, tô gostando. A narrativa é uma coisa que tá me intrigando muito, principalmente essa parada de a gente conhecer novas etnias, né? Novos tipos de pessoa, personalização em questão de arma, recarregamento rápido, aquelas tecnologias muito loucas, o zoom no olho, né? Que encaixa ali. Nossa, é um jogo sensacional com uma ideia muito, assim, digamos, inovadora, né, mano? O negócio é bem da hora. Mas é isso. Cyberpunk 2077 é isso. Tá, Luan, mas você não falou. Vale a pena o negócio? O que você acha? É o que eu falei pra vocês. Se vocês gostam de mundo aberto, exploração, essas coisas do tipo, mano, vocês vão curtir demais, tá? Quem tem Playstation 4 e Xbox One, eu aconselho não comprar ainda. Não compra. Vocês vão se decepcionar com muito bug, galera. Muita coisa que ainda precisa ser corrigida, tá? Muita coisa mesmo. Mas o jogo tá legal. Tá se mantendo bacana, mas não é aquela loucura, não. Entendeu? Não é aquele negócio louco que a mídia tá fazendo com o jogo, não. Sabe o que que fortalece muito isso? É o marketing. O marketing da CD foi pesado. Pesado. Então, o que que acontece? Isso aí tá conquistando muita gente. Tá atraindo muitos gamers, muitos olhares, mas toma cuidado com isso aí, tá? Pra vocês não serem manipulados através disso e na hora que vocês comprar lá, pagar 300 conto no jogo, vocês ficam decepcionados. Beleza? O jogo é bom, vale a pena, mas karma cabeça, tá? Eu vou compartilhando com vocês aqui informações. Essa é a minha opinião, como eu falei, é uma coisa pessoal minha. Essa é a minha experiência com Cyberpunk. Obviamente, vocês vão ver outras experiências, outras pessoas falando outras opiniões, é normal, tá? Mas essa é a minha experiência. Belezinha? Tamo junto. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Valeu? Falou! Tchau! Tchau!